Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe você demais e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Tenho certeza que será uma reunião poderosa para todos nós, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Você viu como Jesus disse? Orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, embora, eu não temo a Deus e nem me importe com os homens. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se até um ímpio, para não ser importunado, julgou a causa da mulher, era isso que Jesus queria mostrar para todo mundo. Se até um ímpio, um juiz ímpio, para não ser importunado, julgou a causa daquela mulher perseverante, animada, determinada, que não se ofendia, que não tinha tempo para viver ofendida, que não vivia lá desanimada, murmurando. Você não vê essa mulher murmurando, reclamando da vida, ai, estou cansado, tudo, estou cansada, nada, além de viúva, além de já ter sofrido tanto, ainda esse homem bate a porta na minha cara, ele não julga a minha causa. Você não vê ela reclamando, você não vê ela murmurando, se fazendo de vítima, como alguém eu sou viúva, não tem ninguém para ajudar, então eu estou em desvantagem. Tudo isso só impede você de ir além, só impede a sua vida de ir, impede as suas vitórias, te impede de vencer. Você não vê. Você vê ela determinada, Jesus mostra isso aqui. Você vê ela determinada, insistindo, e aquele homem, que não se importava com ninguém, mas para não ser importunado, ele julgou a causa dela. Para não ser importunado, ele julgou. Aí Jesus disse, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite? Mas aí está, clamam a ele de noite. Como está a sua vida de oração? Você é de oração? Você está feliz com a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? Você ora? Quando você ora, você fala com Deus? Ou sua maior preocupação é impressionar a Deus ou impressionar pessoas que estão ao seu redor? Quando uma coisa dá errado, uma situação não acontece como você esperava, Você ora? Ou você sai contando para as pessoas, ligando para todo mundo? Começa a reclamar? Quando um problema chega até a sua porta, você ora? Ou você pega o telefone e liga para todo mundo que você pode? Como é que você tem resolvido a sua vida? A base de oração? Porque a oração é a chave que abre a porta da vitória. A oração é a arma mais poderosa de uma pessoa, do cristão. É a arma mais poderosa do cristão. O diabo é agressivo. E a arma mais agressiva é a oração. Se você quer vencer o diabo, quer estar em vantagem sobre o diabo, você tem que orar. Se você quer estar em desvantagem, você não ora? Se o diabo tem tido vantagem sobre você, é porque você não ora. Não tem como um cristão vencer sem oração. A Bíblia diz que eu tenho que ser mais valente que o valente, mais forte que o homem forte. E para eu ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente, eu preciso orar. Eu preciso me encher das coisas certas. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso me esvaziar e me encher de Deus. Eu preciso estar cheia de Deus. Eu não posso estar cheia de mim mesma. Eu preciso estar cheia de Deus. Cheia de Deus eu venço. Eu preciso ter comunhão com Deus. Talvez você tenha mais comunhão com pessoas. Com o telefone, com o computador, com a televisão. Mais comunhão com problemas do que com Deus. Olha aqui. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça. E depressa, se você orar, Ele vai fazer justiça. E depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, você crê que Deus pode mudar a sua situação? Contudo, você crê que Deus tem o poder de mudar a sua situação? Você crê que Deus tem o poder de mudar a sua situação? O Senhor tem encontrado fé no seu coração? E aí, se você orar, Ele vai fazer justiça e depressa? Contudo, você crê nisso? Se você ora, você crê nas suas orações? E se você não ora, é porque você não crê? Você talvez é um cristão que não crê nas promessas de Deus? Talvez você não crê no poder da oração? Talvez você acha que isso é uma coisa pequena? Tanto é que quando a gente fala que vai pregar sobre oração, as pessoas falam... Ai, pregação de oração sobre oração... De novo, outro programa sobre oração... Acontece... Que é impossível você vencer sem oração... Se você não aprender a amar oração... Palavras sobre oração... Direções sobre oração... Pregações sobre oração... Mensagens sobre oração... Sermões sobre oração... Programas como esse sobre oração... Se você não aprender a amar... Ouvir sobre oração e orar... Porque não basta só ouvir... Você tem que orar... Você não vai vencer... Um cristão que não ora, não vence... Se você não ora, você não vence... Ah, eu já orei sobre isso... Você tem que orar... E orar... E orar... E orar... Pedir... 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 Buscar... 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 Batei... 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 Busca o Senhor... Sem desanimar... Busca o Senhor sem desanimar... Ore... Está aqui, ó... Começa dizendo assim... O dever de orar sempre... E nunca desanimar... Orar sempre... E nunca desanimar... Eu orei sobre algo... Não tive respostas... Vou continuar orando... Ah, mas eu comecei a orar sobre isso... E parece que... Até piorou... É porque Deus está trabalhando... Eu comecei a orar sobre... Para a salvação do meu marido... Da minha esposa... Dos meus filhos... E eles pioraram... É assim mesmo... Porque Deus está trabalhando com eles... Quando Deus começa a trabalhar algo em nós... Nós ficamos... Perturbados... É uma dificuldade... Tem coisas mudando dentro de nós... E é uma guerra... Você não quer... E você não sabe por que aquilo está acontecendo... É Deus... 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 É isso aí... Se você começou a orar... Em favor de alguém... Essa pessoa... Piorou... Isso é um bom sinal... Deus está trabalhando nisso... Deus está trabalhando nisso... Orai... Sem cessar... A oração de um justo... Ela é poderosa... E ela é eficaz... Essa mulher não desistiu... E Jesus está dizendo... Você não pode desistir... Foi Jesus que contou essa parábola... Para dizer... É o dever de orar sempre... Nunca desanimar... Essa mulher não desanimou... Ela não desanimou... Ela buscou justiça... Ela buscou justiça... Ela buscou justiça... Entende? Deus quer que entre isso no seu entendimento... Deus quer que você ore... E busque justiça... Busque a vitória... Busque a libertação... Busque a mudança... Você tem um problema... Ore... Ai... Eu já pedi oração... Está na hora de você orar... Eu não sei como orar... Começa a falar com Deus... Eu não tenho tempo... Tem tempo para falar ao telefone... Tem tempo para assistir televisão... Tem tempo para murmurar... Tem tempo para reclamar... Tem tempo para fazer um monte de coisas... Que não estão te levando a lugar nenhum... Então... Você tem tempo para orar... Tem tempo sim... Normalmente as pessoas que dizem... Eu não tenho tempo para orar... Você tem tempo... Quando você abre a boca para murmurar... A mesma energia que você está usando... Para chorar... Murmurar... Reclamar... Você podia estar usando... Para orar... Esse tempo que você usa... Ligando para as pessoas... Para contar todo o seu problema... Todo o acontecido... Você podia estar usando para orar... Ai... É que às vezes a gente precisa desabafar... Desabafa com Deus... É sábio... Porque só Deus pode te dar vitória... Não adianta você se fazer de vítima... E chora... E coloca... Faz um drama da situação... Porque você quer comover todo mundo... E se fazer de vítima... E deixar todo mundo atribulado... Com dó de você... Olhando para você... Como uma pessoa sofredoura... Perseguida... Isso não está te ajudando... Está piorando a sua vida... Você está... Simplesmente piorando... Você acha que... A sua credibilidade aumenta? Não... Você acha que alguém vai te ter como um exemplo? Não... Você acha... Que a sua vida vai mudar... Fazendo isso? Não... Porque até hoje não mudou... Você acha que um ser humano... Vai poder resolver o seu problema? Você acha? Não vai... Quem pode mudar a sua vida é Deus... Então tem um problema? Ao invés de correr para lá e para cá... Ore... Fala com Deus... Onde você estiver... Não é aquela história... É... Quando eu for orar... É agora... Ore agora... Então... Olha... Sabe... A hora que eu for orar... Não... Quando você for orar... Ora agora... Por que que quando você for orar... Porque tem que ter hora para orar... É como eu ouvir de alguém... Oração deve ser como respirar... Oração deve ser como respirar... Ore agora... Ore o tempo todo... Ore sem cessar... Nunca desanime de orar... Peça o que você quer a Deus... Peça a Deus... Peça para Deus colocar na cabeça daquela pessoa o que precisa ser colocado... Para Deus mudar aquele coração... Mudar aquela mente... Para Deus quebrantar... Para Deus usar pessoas para te favorecer... Ore... Ore para Deus te abençoar financeiramente... Ore pela sua saúde... Ore pela sua família... Ore pelas situações que você julga injustas... Apresente a Deus... Ore... Escuta... Se você não ora... É por isso que você não vence... Se você não ora... Você nunca vai vencer... Orações simples... Descomplicadas... Tenha comunhão com Deus... Fale com Deus... Quando você acorda... Agradeça a Deus... E já peça a Ele um dia maravilhoso... Tem um momento... Está preparando o café da manhã... Está orando... Tire um tempo... Dobre os seus joelhos... Fale com Deus... Entregue o seu dia... Consagre tudo ao Senhor... Está dirigindo para ir ao trabalho... Ore... Esteja orando... Falando ao Senhor... Conversa com Ele... Está no ponto de ônibus... Está para pegar o trem... Fale com Deus... Não sei... Chegou no escritório... Enquanto você está se organizando... Está falando com Deus... Fale com Deus... Não sente a mesa para comer sem orar... Não faça nada sem orar... Não compre um par de meias sem orar... Não é que Deus está interessado... Nas suas meias... É que Ele quer estar envolvido em tudo... E isso vai aumentar a sua intimidade com Ele... Quanto mais você falar com Deus sobre tudo... Senhor, estou indo fazer essa compra... Estou indo comprar meias... Me abençoa... Prepara um lugar para eu estacionar... Coloca Deus em tudo... A oração é a chave que abre a porta da vitória... É a sua arma mais poderosa contra o diabo... Se você quer vencer... Você precisa ser de oração... Ore em todo o tempo... Se acordar na madrugada para ir ao banheiro... Ore, Senhor, obrigada... Senhor, eu estou aqui... Eu preciso do Senhor... Fale com Deus... Não importa... Não tem tempo... Não tem hora... Não tem hora... Todo o tempo e toda hora... Em qualquer lugar... Se eu não posso verbalizar... Posso falar na minha mente... Ora, eu oro de joelhos... Eu tenho que ter momentos de joelhos... Mas eu posso orar sentada... Em pé... Dirigindo... Cozinhando... Jogando água nas plantas... Regando as plantas... Eu posso estar orando... Em todo o tempo... Fale com Deus... Coloca Deus em tudo... Ore, como disse Jesus... Que nós devemos orar sempre... Aqui então... Jesus contou aos seus discípulos... Uma parábola... Para mostrar-lhes... Que eles deviam orar sempre... Nunca desanimar... Você tem um problema... Que ainda não teve solução... Continue orando... O que eu faço... Para a minha vida mudar a bispa... Ore... E ore... E ore... E Deus vai te dar vitória... Orações sinceras... Sinceras... Ore... Com sinceridade... Deus vai te dar vitória... Tenha vida de oração... E cresça... Nessa vida de oração... Se crer e desejar... Quiser orar comigo... Prepara algo... Que queira que receba a oração... Eu volto já... Para nós orarmos... Senhora Solange... Como era a vida da senhora... Antes de conhecer o Ministério... Mudança de Vida? Bom... Era uma vida derrotada... Uma vida... Triste... Uma vida que... A gente não tinha... Assim... Perspectiva de nada... É uma vida sem futuro... Era o que eu pensava... Que eu não tinha mais... Assim... Não tinha mais solução... Para mais nada... Da minha vida... E depois que eu cheguei aqui... Eu vi que... Tive alguma perspectiva... Da minha vida... A senhora me dizia... Que a senhora chegou aqui no Ministério... O ano passado... No propósito de fé... De 52 dias... O que aconteceu nesse propósito? Nesse propósito de 52 dias... Eu estava grávida da Yasmin... Que é a minha filha... E assim... Uma gravidez de risco... Uma gravidez de alto risco... Que os médicos... Na verdade... Eles não queriam mais... Nem cuidar de mim... Porque eles falavam assim... Que... Ou eu... Ou ela ficaria na mesa... Né... E eu tive fé... E eu vim no... No dia... No primeiro domingo do mês... Do que era do... Dos 52 dias... Eu vim... Pedi a Deus... Que me desse força... E que se fosse da vontade dele... Que nós duas sobreviviam... Para estar aqui... Dando nosso testemunho de vida... E hoje... As duas estão aqui... Iniciando o propósito de fé... De 52 dias de 2015... Abençoadas... Com saúde... Como que é... Para essa pessoa... Que nos assiste agora... Colocar em prática... Essa fé... Que o Ministério Mudança de Vida... Nos ensina... Bom... Muita fé... Primeiro lugar... Fé, oração, jejum... E eu lembro também... Que antes do... Depois do propósito... Dos 52 dias... Veio... A necessidade... Assim... Veio aquele... Aquela vontade... De me batizar... Também me batizei... Antes de ter ela... Antes de ir para o hospital... E nós duas fomos batizadas juntas... Recebemos o Espírito Santo juntas... E aquilo me deu mais... Fortaleza... Me fortaleceu mais... E eu falo assim... Para as pessoas não desistirem... Por mais que sejam... Tristes... Por mais que seja difícil... Por mais que seja doloroso... Por mais que muitas pessoas falem... Que... Ah... Mas você não vai conseguir... Porque isso não... Porque você não vai conseguir... Porque você não tem forças... Né... Você não tem condições... Mas para Deus... Nada é impossível... Né... Que nem como a Bispa falou hoje... Né... Iniciando esse segundo... Esse primeiro domingo... Do propósito de 52 dias... Que nada deixa de desanimar... Né... O desânimo... Né... A tristeza... Nem a preguiça... Nada... E foi isso que me fez... Eu vim aqui... Né... Com a minha gravidez... Até no último domingo... Que foi no começo do domingo... Do propósito do ano passado... E no dia seguinte... No... No domingo seguinte... Eu já fui ter ela... Eu já fui para o hospital ter ela... E fui confiante... Mesmo com a pressão alta... Mesmo tendo hemorragia... Mas eu fui confiante... E falei para as médicas... Para estar fazendo o meu parto... Que ia dar tudo certo... Né... Em graças a Deus... Nós duas estamos bem... Como eu já falei... Né... Feliz da vida... Né... Passa daqui a duas semanas... Ela já vai fazer um aninho de idade... E eu estou muito feliz... E que as pessoas não desistem... E que veio a conhecer o Ministério Mudança de Vida... Porque foi aqui que eu encontrei verdadeiramente o Deus vivo... Aquele Deus que restaurou a minha vida... Que restaurou a minha fé... Aonde eu conheci Ele... Aonde eu fiquei cara a cara mesmo com Ele... Né... E é onde foi que me deu fortaleza... E até hoje estou vindo aqui... Né... Agradecer por tudo que Ele fez... E dar continuidade no meu propósito de 52 dias... A senhora me dizia também que houve uma restauração no casamento da senhora... Sim... Houve... Graças a Deus... Uma restauração assim que... Eu pedia muito a Deus... Que eu já estava até desistindo já... Né... Eu já estava desistindo de tudo... Então assim... Com a ajuda do pessoal do Ministério Mudança de Vida... Né... Que... Eu sinto até falta da presbíta Vanessa... Do presbíta Edivaldo... Né... Que eles também me deram muita força... E o... 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 O pastor Éder... Né... Com a presbíta Patrícia... E também com a dona Laíde... Que me deram muita força... E não me deixaram desistir... Fazendo oração... É... Ligando pra mim... Que o Ministério Mudança de Vida tem... Esse lado bom... Que as pessoas visitam a gente... É... Faz oração junto... Faz propósito... Faz jejum... E não deixa você desistir de Deus... Tão fácil assim... Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar... Por ter me trazido pelo Ministério Mudança de Vida... E ter eles na minha... Assim... Como... O meu incentivador... Né... De não faltar... E graças a Deus... Hoje o meu esposo tá aqui... Deu uma reviravolta bem grande... Que Deus fez na nossa vida... Que eu pedia muito a Deus... Pra que ele chegasse ao ponto de se batizar... Renovar o batismo dele... Que tava muito difícil... Mas eu não desistir... Sempre orando... Sempre com o joelho no chão... Com a cara no pó... E pedindo a Deus, né... E é assim... É até engraçado... Que quando eu tava fazendo esses propósitos... Do primeiro domingo do mês... Que a bispa sempre faz... As sete horas de jejum... Que a gente faz... Então eu dobrei meu joelho... E falei pra Deus... Falei... Jesus... Aqui é o lugar dele... Aqui é onde ele tem que ficar... Junto comigo e com a minha filha... E graças a Deus... Do outro... Na semana seguinte... Deu tudo certo... Ele veio... Com a gente... Ele continuou... E hoje ele tá aqui... Já renovou o batismo dele... E eu creio que... De hoje em diante... A gente já tá vivendo... Uma fé nova... Uma vida nova... E... Tudo novo... Vale a pena então... Perseverar... Ter essa fé agressiva... Que a bispa nos ensina... Isso... E é até bom... Você passar... Falar dessa fé agressiva... Que eu estava até à procura... Que no dia eu não vi... No culto da fé agressiva... E eu tava procurando... Perguntando... Meu Deus... Mas como é essa fé agressiva... Né... Então assim... Veio no meu coração... Aquela fé persistente... Aquela fé que você não desiste... Aquela fé que você fala pra Deus mesmo... Ó Jesus... Eu tô aqui... Eu fiz esse propósito contigo... Só tem que... Né... Que me honrar com esse propósito... E eu estou aqui... Né... E foi isso que eu fiz com ele... Né... Sou fiel no meu dízimo... Nas minhas ofertas também... Que é muito importante a gente falar isso... E quanto mais a gente servir a Deus... De coração... Servir a Deus... É... Assim... De... De mente aberta... E principalmente... Vim até a casa dele... Por causa dele... É a coisa maravilhosa que tem... Porque assim... Antes eu era muito criticada... Por estar acordando cedo... Porque a gente não mora perto... A gente mora muito longe... Né... De estar pegando... Várias conduções... Pra estar aqui... Mas... Eu me sinto muito feliz... De estar vindo de manhã aqui... Servir a Deus... Volto pra casa... Bem... Tranquila... Né... De bem com a vida... E tenho... Uma... Uma semana maravilhosa... Depois que a gente sai daqui... O que o Ministério Mudança de Vida... Representa pra senhora? Olha... Uma mudança de vida... Uma mudança de vida mesmo... Feliz? Muito... Né... Tenho nem mais nem o que falar... Eu só tenho que falar pro povo... Venham conhecer... Que não vão se arrepender... Né... Deus abençoe... Amém... Momento da oração... Deus querido... Eu oro por cada pessoa que está comigo... Pra que elas orem... Eu oro pra que elas tenham uma vida de oração de qualidade... Eu oro... Pra que elas tenham prazer na oração... Eu oro... Pra que elas insistam na oração... Eu oro... Pra que elas amem a oração... Eu oro... Pra que elas façam da oração a prioridade da vida delas... Eu oro... Pra que elas tenham vida de oração... Vida de qualidade... Um tempo de qualidade... Com o Senhor... Eu oro para que o teu povo passe a orar. Eu oro para que o teu povo passe a orar. Porque se o teu povo orar, todos vão vencer. Todas as pessoas que passarem a orar, a ter uma vida de oração de qualidade, todas essas pessoas vão vencer. Eu tenho certeza disso. Tudo que não tem andado vai passar a andar. Que essa pessoa passe a ter tempo, comunhão com o Senhor. A investir no Senhor. A ter uma vida de oração. Dá vitória a todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino vitórias. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Que essas pessoas, Senhor, sejam abençoadas e prosperadas. Porque elas têm nos ajudado demais. Prospera cada uma. Eu peço, meu Senhor amado, que o Senhor coloque coisas grandes e firmes nas mãos de cada uma. Porque elas têm investido na tua obra. Abençoa cada semeador. Desperta mais semeador para a obra. Nós precisamos de mais semeadores. Então eu oro para que o Senhor desperte mais semeadores. E eles serão recompensados. Eu não tenho dúvida disso. Todo semeador do programa Mudança de Vida hoje tem sido muito abençoado e recompensado. Eles têm visto a diferença. Abençoa todos onde esse programa estiver chegando. O som da minha voz. Que essa palavra esteja mudando a visão de cada pessoa. Que essa pessoa entenda que não existe uma arma mais poderosa na vida do cristão do que a oração. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia 777 Nubras é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. E Deus vai te abençoar demais. Eu tenho certeza disso. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Isso, Senhor Jesus, não voltar. Claro, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Três, torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. 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 Obrigado.